Salve progressistas, eu sou o Clayson. Existe uma questão muito importante para você entender sobre a Lei Rouanet. Ela é uma forma de incentivar a cultura, de uma maneira geral, espetáculos de teatro, de música, de dança. É importante você entender essa questão. Como que funciona na prática? As empresas, elas têm a possibilidade de uma parte de impostos que ela ia dirigir para a União, ela pagar para participar de eventos. Com isso, os eventos oferecem para as empresas uma publicidade, uma propaganda. Então, se eu patrocino o show do cantor tal, o espetáculo de teatro tal, aquele espetáculo de teatro vai receber o meu dinheiro, o dinheiro da minha empresa, e vai me divulgar. E aquilo que eu iria oferecer para o Estado como imposto é abatido. É simples. Não tem muito segredo. Se você não entendeu, você pode voltar aqui e você vai entender. Não tem como não entender isso. A Lei Rouanet funciona dessa forma. Agora, o que está acontecendo desde quando nós tivemos a campanha de 2018 do presidente extremista da direita aqui no Brasil? Eles começaram a demonizar a Lei Rouanet. E começaram a colocar toda a classe artística como quem está sendo financiado pelos governos de esquerda. Então, eles colocaram a Lei Rouanet como uma forma indireta dos governos de esquerda patrocinarem artistas e, com isso, eles terem o apoio político dos artistas. É aí que está a malandragem. É aí que está a cafajestagem, a cara de pau desse povo da extrema direita. Eles demonizaram a Lei Rouanet. E tem uma série de questões importantes para você entender. A primeira delas, e muito importante, é que mesmo quando há um investimento muito alto, por exemplo, já vimos aí, ah, tal artista recebeu X milhões. É importante a gente levar em consideração que aquele espetáculo, aquele show específico, ele emprega muitas pessoas. Existe uma cadeia de profissionais envolvidos. Então, se nós temos um show, um espetáculo teatral, nós temos vários profissionais do que se chama no termo usual de coxia que estão sendo remunerados ali. Desde o pessoal da iluminação, até o pessoal do som, o pessoal que faz, por exemplo, os cenários. Você entende que não é um dinheiro que vai para o artista, é um dinheiro que vai para o espetáculo, e esse espetáculo tem uma série de profissionais. A mesma coisa é num show de música. Nós temos lá os músicos da banda, nós temos aquele pessoal todo que está responsável pela própria iluminação também do show, pelo som, a técnica, o pessoal que está ali, os chamados roads, o pessoal que cuida dos músicos, dos equipamentos. Então, é muito importante a gente entender isso, porque, mais uma vez, existe uma distorção gigantesca. A ideia das pessoas, que elas passam a ideia, é se como um artista fosse receber todo aquele dinheiro para ele colocar no bolso e dane-se o resto. E não é assim. Eu vou explicar para você o que aconteceu com o Luciano Hang. Sempre lembrando, eu só estou lembrando do seu like, porque se eu não lembro, você esquece. Então, estou lembrando. Porque é importante para nós. E nós precisamos da sua inscrição. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. É fundamental. É fundamental. Então, se inscreva no canal. Eu vou explicar para você a questão do Luciano Hang. Foi descoberto que ele investiu 27 milhões de reais em Lei Rouanet. O Luciano Hang, temos até essa imagem dele de Kiko. Ele é esse sujeito que gosta muito dos holofotes, que gosta muito de aparecer, de gravar vídeos, de dar entrevistas. Ele se coloca como influência. Então, ele gosta muito de ter esse culto em torno da imagem dele. E não tem nenhum crime em relação a isso. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas ele tem esse estilo. É um estilo que ele tem. A maioria dos profissionais dessa área e dos empresários, de quem tem dinheiro, gosta de ficar quietinho. Ele não. Ele gosta de aparecer. Ele tem esse perfil. E ele também tem um perfil contra a esquerda. Então, ele fala coisas como a esquerda. Tem esse vídeo aqui dele, por exemplo, que ele diz que votar na esquerda... Indiretamente. Ele está dizendo indiretamente. Mas é uma interpretação. Você pode ter até uma outra interpretação. Então, você coloca aqui no comentário qual é a sua interpretação. Mas ele dá a entender que votar na esquerda vai passar fome para sempre. Ele dizia, se é a pobreza que vota na esquerda, qual o interesse da esquerda acabar com a miséria? É muito simples. É continuar deixando as pessoas na miséria. Eles precisam entender que o voto errado tem consequência. E quem paga a conta do voto errado é o cidadão. Ou eles mudam o voto, ou eles vão viver eternamente na pobreza porque a pobreza é que deixa esse pessoal no poder. E nos estados onde a esquerda mantém o poder, eles criam cada vez mais dificuldade para vender facilidade em alguns casos ou para manter o controle da sociedade. É claro que essa é uma interpretação estúpida. E isso é uma forma muito sem sentido de interpretar um voto democrático. Na democracia você vota na esquerda ou na direita, no candidato A ou B. E depois disso nós temos uma série de órgãos. E nós temos aqui, além do executivo, o legislativo, o judiciário, que de certa forma eles têm um trabalho de simbiose ali. Eles estão juntos e ao mesmo tempo um fiscaliza o outro. Então as coisas não são bem assim como ele está dizendo. Na prática a democracia não funciona assim. Mas é uma interpretação. O que aconteceu agora? Foi descoberto que o Luciano Hang investiu 27 milhões de reais na lei Rouanet. 27 milhões. Nós já tivemos por parte, não especificamente, não somente por parte do Luciano Hang, mas nós temos nessa parte da extrema direita, como eu disse no início do vídeo, essa demonização da lei Rouanet. E o grupo o qual o Luciano Hang faz parte é um grupo que o tempo todo fala a respeito disso. Naquela interpretação que eu coloquei para você. Como se os governos de esquerda estivessem bancando artistas para que esses artistas pudessem apoiá-los depois em campanhas políticas. E é óbvio que isso não é verdade. E é óbvio que isso está muito longe de ser uma realidade. Com essa informação do Luciano Hang, foi descoberto, então, por parte desses extremistas, que as coisas não funcionam assim. Que quem paga o artista, na verdade, é o empresário. É o empresário que se predispõe a investir no espetáculo. E o espetáculo recebe esse dinheiro para que possa ter o pagamento. Para você, o pagamento dos seus custos, da sua realização. Você tem que fazer um projeto. Esse projeto precisa ter ali os custos todos para que ele possa ser executado. Existe uma necessidade de prestação de contas. Tem uma série de questões envolvidas nesse processo como um todo. Não é simplesmente vou pegar dinheiro, vou lá, pego o dinheiro e esqueço o resto. Não é bem assim. Aliás, não é assim. Então, é importante a gente deixar isso claro. Tem alguns pontos positivos nessa informação. O primeiro é que agora eles estão descobrindo que não é o governo PT, o Lula, a esquerda, que dá dinheiro para artistas. Esse é o primeiro ponto que eu considero positivo. O segundo ponto é que, por exemplo, o Luciano Hang investiu milhares de reais para dar um apoio para uma peça a respeito do Silvio Santos. Você viu recentemente que nós tivemos um ataque gigantesco em cima da Cláudia Raia, que estava com essa captação, que fez um pedido de captação, sequer recebeu esse dinheiro. Ela fez um pedido de 5 milhões para a realização de espetáculos. Não é um espetáculo só. Tem essa também. E uma parte desses espetáculos que são investidos na Lei Rouanet, eles necessariamente precisam ser destinados a uma parte da população que também não pode pagar por esses espetáculos. Então, existe também essa proposta da Lei Rouanet de levar a cultura até as pessoas que não têm acesso à cultura. E aí o que aconteceu? Assim que houve essa questão a respeito da Cláudia Raia, a extrema-direita começou a fazer postagens absurdas, dizendo que a Cláudia Raia estava sendo bancada pelo PT e aí coloca mensagens da Cláudia Raia de apoio ao Lula e aí criaram até um fator Cláudia Raia. Eu lembro que agora, recentemente, quando nós tivemos essa situação da catástrofe no litoral norte de São Paulo, o Lula se predispôs inicialmente, depois ela aumentou esse valor, a oferecer uma quantia emergencial para o custeio daquela situação toda que estava sendo colocada ali à frente para que pudesse iniciar um trabalho de recuperação naquelas áreas degradadas. Assim que houve esse primeiro aporte, muitas pessoas, inclusive a própria Jovem Pan, esses opinadores de política da Jovem Pan, eles começaram a dizer ah, o Lula ofereceu duas Cláudia Raia e começaram a usar a Cláudia Raia como esse fator, sabe? Como se fosse uma relação. Justamente para, de forma canalha, de forma desonesta, utilizar essa questão para fins políticos e diminuir o trabalho da artista, que, como nós sabemos, não começou ontem. A Cláudia Raia é uma artista, inclusive, completa. Ela é dançarina, ela é cantora, ela é atriz. E os espetáculos dela são espetáculos majestosos, estão entre os melhores espetáculos do Brasil. E mesmo assim, eles diminuíram a atriz como se estivesse recebendo dinheiro do Lula, entende? Por uma questão política. E desconsiderando o trabalho artístico dela. E aí, nessa desonestidade, nessa calhordice, eles começaram a atacar loucamente a Cláudia Raia. Você, com certeza, deve ter visto alguma coisa ou se deparado aí nas redes sociais com alguma coisa parecida. Então, agora, nós estamos percebendo que as coisas não são assim. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você coloque, por favor, aqui nos comentários. Você acha realmente que essa mesma extrema-direita vai falar que o Silvio Santos está recebendo dinheiro? O Silvio Santos está recebendo dinheiro do Lula. Você acha que vai ter essa colocação? Porque a situação é a mesma da Cláudia Raia. A mesma. É idêntica. E nós temos até o próprio empresário, que no caso é o Luciano Hang, oferecendo esses milhares de reais. Num primeiro momento, 300 mil reais. Então, você observa como existe uma distorção e uma cara de pau descomunal dentro da extrema-direita? Por outro lado, o que eu quero dizer para você é que, ok, o Luciano Hang, parabéns, Luciano. Continue aí oferecendo aí dinheiro de apoio para a Lei Rouanet porque é isso mesmo. Parabéns. Continue. A gente não é contra, não. Muito pelo contrário. Nós somos a favor que você apoie projetos da Lei Rouanet e que outros, aqui nós temos muitos empresários no país dispostos a isso, que outros empresários possam também apoiar a Lei Rouanet. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. É uma forma de apoiar projetos culturais no Brasil todo e muitos, muitos profissionais são beneficiados com isso. Eu quero saber de você se esse exemplo do Luciano Hang com esses 27 milhões que ele acabou, inclusive dentro do governo Bolsonaro, isso é importante deixar claro, tá? Isso foi dentro do governo Bolsonaro. Eu quero saber se você acha que agora a extrema-direita vai ter um outro pensamento a respeito da Lei Rouanet ou se eles vão continuar distorcendo e vão continuar colocando mentiras a respeito disso. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Por favor, por favor, nos ajude com o like, por favor. E seja inscrito, inscrita do canal, especialmente se não é a primeira vez que você está acompanhando o nosso trabalho aqui. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se, você pode ser um membro do Apoia-se, um membro aqui do nosso canal e você pode nos ajudar com qualquer valor, tá? Se você puder mesmo, se você quiser, nosso material é de graça, mas você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É a forma que a gente tem de manter o nosso trabalho e estar todos os dias aqui trabalhando para você. Um grande abraço. Até daqui a pouco.